E voltamos com mais Total War Troy. É o seguinte, né? Esse cara vai tentar nos atacar muito provavelmente aqui. Vamos tentar despistar ele, diminuir o alcance de movimento. Com o nosso emissário aqui. Ah, fracasso! Nosso emissário só fracassa, né? Dá até vontade de mandar ele embora. Bom, aqui não tem nada pra fazer. E se esse cara atacar qualquer lado aqui, a vantagem é dele. Vamos terminar a obra aqui. Pronto, fizemos a obra aqui. Eu não sei se eu deveria construir alguma coisa especial aqui. Eu acho que talvez o negócio de arpias seja interessante construir aqui. Pra gente poder recrutar elas, porque a gente não tinha como recrutar antes. Mas fora isso, eu não vou construir nada não. Vamos avançar pro outro lado. O Demoleão já chegou aqui. Ele vai comer a popota das Amazonas. Vamos lá. Mata essa daqui. Tira o exército. Puxa, vai morrer todo mundo. Vai morrer a guarnição inteira, cara. Vamos lá. Mata essa aqui. Mata essa aqui. Mata a guarnição inteira. Mata essa aqui. Bom, matamos aqui as Amazonas. O que eu poderia fazer? Vir direto pra cá. Fazer um cerco junto com os dois exércitos. Esses caras aqui, ela, ele, eu acho que eles não conseguem atacar minhas guarnições, tenho quase certeza. Essa seria uma jogada ousada, mas a cidade seria nossa, a cidade de Hyde, né? Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu acho que dá pra atacar aqui, mano. Tá. Pronto. Agora a gente vai conseguir lutar com elas no campo de batalha. Aristomachói, olha o nome, olha o nome da unidade das amazonas, cara. Cara, só tem arqueira aqui, mano. É, a gente vai perder uns espadachins, mas a gente consegue lutar com elas. Vamos lá. Dois exércitos grandões, simbora. Rapaz, agora que eu fui ver, vou ter que esperar os repostos, né? Vamos lá. As amazonas vão demorar um pouquinho pra, provavelmente, se arrumarem também, enquanto o nosso exército tá chegando ali. Cara, nosso exército não tá completo. Ah, vai acontecer aqui do que acontece de vez em quando. Ah, tá chegando aqui. Boa. Os cavalos tão vindo aqui, mano. Centauros. Vamos lá. Vamos vir pelo mato aqui. Mato não é bom pra cavalaria, né? Tá, não interessa. Vamos pra lá pra cima. Agora tem que montar o exército de novo aqui. Eu vou avançar aqui pra gente poder conseguir montar o nosso exército. E já, já a gente se vê, galera. Quando eu tiver com todo mundo no lugar, beleza? Fui. Aí, dei uma posicionada aqui. Eu vou avançar devagar com esses caras aqui. Pra gente meio que... Não ser completamente surpreendido pelos inimigos, né? Não que vá fazer alguma diferença. Eles ainda tem aquela vantagem da gente não saber onde eles estão, né? Vamos vir pra cá com a... Com a cavalaria. Eu acho que eu vou tentar matar essa comandante aqui, cara. Com os cavalos. Eles tacam lança. Deixa eu ver o dano perfurante deles. Eles têm dano de projétil. Eles ignoram uma parte da armadura, olha. Talvez valha a pena matar a comandante deles. No tiro ali. Vamos lá. Se eles tivessem vindo junto comigo... Eles poderiam ter sido colocados ali na vanguarda, né? Ao invés de eu precisar... Ao invés de eu precisar... Colocar eles pra cima dos caras, né? Cara, cadê esses inimigos? Tipo... Onde é que esses caras estão, mano? Qual lado estão eles? Será que estão pra esse lado aqui? Será que o inimigo tá dando a volta? Que porra é essa? Só tem ela? Será que bugou? Número de inimigo. Um. Será que bugou, mano? Ah... Não parece que tá bugado? Isso aqui? Cadê o restante dos inimigos? Parece que a batalha deu uma bugada. Ah lá, tá causando dano. Nossa, mas eles dão pouco dano, hein? Ah, deu bastante. Meio que dá uma atordoada você... Você causar esse dano. Eu acho que os inimigos virão por aqui. Então vamos vir pra cá logo. Acho que dá pra cercar os caras aqui, se eles vierem. Vamos acabar com essa... Cavalo rápido. Será que tá bugado a quantidade de repostos que tem no mapa? Tipo, ela escolheu não lutar com todos os aliados dela. Vamos meio que tentar cercar ela aqui, vai. Agora ela tá de costas pro escudo... Pro tiro. Ela vai morrer bem mais rápido agora. Cara, essa mulher acha que ela é o quê, velho? Cadê os repostos? Você vai morrer, sua louca. Acabou a batalha? Eu não acredito nisso. Aconteceu algum bug aqui, mano? Agora entrou outra. Cacete, corre todo mundo! Run to the hills. Run for your life. Minha voz é ótima pra cantar, não é, galera? Caramba, mano. Ó a merda que deu. Com essa mulher aqui... Acho que eu vou atacar as Andromachói aqui. Vamos lá com a cavalaria. A cavalaria atira enquanto corre, isso é muito bom. Se eu tivesse que lutar contra dois exércitos ao mesmo tempo, eu provavelmente perderia. Mas como o inimigo fez cagada aqui, eu vou ganhar dele. Corre. Pra cá. Aqui vai dar certo. A gente vai matar todo mundo aqui, mano. Vai sobrar nada aqui das Amazonas aqui. Vai sobrar nada aqui. Ataca as Arqueiras. Não vou deixar esses inimigos aqui atirarem em mim, não. Aqui meio que... Aqui a gente conseguiu fazer elas fugirem. Ótimo. Vamos vir pras árvores aqui e fazer um sneak attack. Eu ainda não coloquei meu general pra lutar. Vou colocar. Atacar essa Andromachói aqui. Rapaz, é muita unidade pra controlar. Tô confuso já. Vem aqui. Vem aqui. Os malucos do porrete. Vem pra cá, pra esse lado aqui. Não sei se eu devo atacar aqui. Não tinha umas lanceiras indo pra essa direção aqui? Vamos ver. Talvez elas estejam aqui no meio do mato. We don't know. Vamos ativar a passiva aqui. Aqui a gente tá... Nossa, aqui a gente tá perdendo feio pra elas aqui. Tem problema não. Dê uma volta aqui. Vamos atacar essa escolhida de Hipólita aqui. Aê, conseguimos aqui. Acho que agora é só vir pra cá com esses caras aqui do porretão. Que a gente consegue acabar com todo mundo. Cara, que batalha louca, velho. Essa é a batalha mais louca que eu já vi. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui. Que os reforços vão vir por aqui. Então se a gente vier pra cá... A gente impede os reforços. Trabalhados e prontos. Acho que acabou. Ou vai surgir outra generoa. Acho que não vai surgir outra não. Acho que acabou aqui, mano. Ah, acabou? Não deu nem tempo do inimigo fazer reforços. Ok. Eu achei que elas fossem ser tão fortes. Elas lutaram errado aqui, né? Elas deviam ter... Elas deviam ter atacado a gente direito, né? Bom, acho que a cidade é nossa agora. A cidade é nossa. Vitória em contesta aqui. Ah, o cavalinho vai morrer, talvez. Não tem problema não. Morrei. Não tem nada de trás. Ótimo. Capturei Hyde. Seguinte. Como é que estão os prédios aqui? Hum, bastante comida, hein? Vamos fazer isso aqui de recrutamento. Prédio de recrutamento é, ó. Perfeito. Agora eu poderia recrutar um novo exército, não? Vamos recrutar umas unidades de longo alcance, talvez. Acho que eu não vou fazer nada disso. Eu perdi um dos cavalinhos. Esses caras vão se curar aqui embaixo. Talvez eles consigam... Se se juntarem, o que não vão fazer, porque não são aliados. Talvez eles consigam tomar alguma cidade aqui. Mas não é o que eles vão fazer, né? Obviamente, não é o que eles vão fazer. Eu poderia entrar em guerra com esses caras aqui. Mas eu não quero. Eu queria... Eu queria manter eles ali quietos. Vamos trocar território com o Mycenas pra que a gente volte a ser aliado do Menelaus? Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena. Acho que... Tá tranquilo aqui. Ou a gente tenta de novo ser aliado de Menelaus? Eu sei que as guerras também podem ser ganhadas fora da batalha. Aliança militar. Buscar acordo. Eles vão querer trocar território. Ele quer Andrus e Alatea. Ele vai me dar Alatea. Onde fica essa região de Alatea que ele quer dar pra mim? Eu não tenho ideia. Será que fica do lado da minha casa aqui? Será que é algum território próximo? Bom... Cara, ele tem uns territórios aqui perto, ó. Tipo... Ah, é do lado aqui. Olha... Andrus, se eu não me engano, fica pra cá. Andrus é aqui, ó. Olha, Menelaus. Seguinte. Em troca de ter você como aliado, eu acho que eu aceito. Pega Andrus pra você e me dá Alatea. Pode pegar. E voltamos a ser aliados defensivos. Então, Menelaus, você... Vai atacar o povo daqui de cima. Exalta. Pronto. Voltamos a ser amiguinhos. Só que eu perdi o culto com Hera, né? Infelizmente. Cadê Andrus? É do Menelaus agora. Tem problema, não. Não tem problema nenhum. A gente perdeu só isso aqui, mano. Tem problema, não. Quem mais pode se mexer? Eu não sei se eu deveria atacar esse lugar aqui. Agora que eu fiz acordo com o Menelaus. E destruir esses inimigos aqui em cima de uma vez. Talvez eu deva fazer aquele sneak attack, né? Deixa eu ver se eu tenho algum acordo com eles pra manter. Talvez se eu não tiver... Se eu não tiver nenhum acordo com eles pra manter, vale a pena eu só meter o louco aqui, né? Meio que foda-se a diplomacia, né? Sei lá, deixa eu ver aqui. Eu não fiz nenhum acordo com eles. Eu fiz há muito tempo atrás de paz e... Eles são aliados defensivos dos Dardanios. Eu vou acabar com eles, mano. Atos de traição como ataque contra aliado pioram sua avaliação. Olha, eu nunca ataquei nenhum aliado, né? Tardânia já tá em guerra comigo. Então que se foda. GG. Vamos logo acabar com esse inimigo aqui. Ele tem um exército bem medíocre. Eu não tô afim de invadir, seja lá o que for, a cidade aqui. Então eu vou manter o cerco aqui. Vamos manter o cerco, que aí a gente faz eles enfraquecerem. E vamos preparar um exército... pra se defender desses caras, né? Só pra gente poder ter aqui... Vamos pegar um cara forte. Euríalo. Pronto. Vamos meter a unidade aqui, fraquinha. Pronto. Slinger e um monte de carinha. Que talentos, hein? Velocidade, vai. Velocidade pras canelinhas dos caras. Acho que esse talento aqui é ruim. Na real, vou pegar mesmo assim. Pronto. Pega munição pros slingers. Sábio. Alimento pra toda facção. Isso aqui é bom, hein? Madeira pra facção inteira. Menos moral pros inimigos. Ira de Zeus. Menos armadura. Isso aqui é bom. Ira de Zeus é uma habilidade roubada. Alcança de unidade de projétil. Alcança de unidade de arqueiro. Acho que... Talvez valeria a pena... Eu não tenho arqueiro, mas as H é um dano bom. Talvez valha a pena. Armadura pro cara. Resistência contra projétil. Vamos pegar coisas de defesa aqui. Dano de projétil pra unidade de projétil. Vai ser só tiro, cara. Vai ser só disparo. Disparo nos caras. Velocidade de Hermes em terra. E... Velda Nyx pra gente atacar à noite. Munição pra unidade aliada quando ataca à noite. Caramba! Domínio do combate. Menos tempo de reativação de técnicas. Talvez. Trégua, não. Carruagem seria uma coisa boa, né? Vamos pegar uma carruagem pra ele. Eu nunca joguei de carruagem com o general. Talvez seja uma coisa legal. Carruagem leve. Vamos ver umas paradas aqui? Tem itens de carruagem, não tem? Quando você tem um general com carruagem. Herói ganha mais velocidade quando tá em carruagem. Pronto. Beleza. GG, mano. Pronto. No próximo túnel eu faço um cerco aqui. Eu auxilio o coleguinha aqui. Eu acho que não tem mais nada pra gente fazer. Ah, tem mais um cara aqui. Ah, eu me esqueci desse cara, galera. Olha isso. Vamos vir direto pra cá, pra cima. Esse cara vai fazer a defesa. E o Menelaus, que é o nosso aliado. Eu queria que ele fosse contra os Dardanios. Seria muita gentileza da parte dele. Menelaus, destrói os Dardanios. Ah, o Sarpedão faz parte dos Dardanios. What the f... Cara, isso não é normal? O Sarpedão fazer parte dos Dardanios é estranho, não é? Muito esquisito. Trezena. Será que esses caras aceitam fazer aliança? Não, ele não faz aliança, não. Curetis, será? O pessoal de Curetis não gosta muito da gente, porque a gente brigou com eles no passado, né? Bom. Decreto disponível. Vamos pegar aqui... Recurso. Que a gente precisa. E é isso, galera. Esse foi o turno que deu mais certo no jogo. No jogo, eu falo... Vamos embora. As Amazonas atacaram a gente de novo, né? Parece que elas emboscaram a gente. Não vai ter como utilizar a guarnição nem o outro exército, cara. Desgraçada essa hipólita, cara. Tá bom. Tá bom. O exército delas é pequenininho, cara. Beleza. É uma batalha noturna. Vambora. Simbora. Cadê as Amazonas? Cadê as Amazonas? Elas vão lutar por onde? Vamos pegar o cavalo. Vamos caçar as Amazonas. A gente tá fraco aqui, cara. Tá vulnerável nessa posição. Eu acho que elas vão vir por baixo aqui. Nossa, se as Amazonas vierem por baixo, vai ser muito ruim pra elas. Lutar de baixo pra cima, cara. Cadê essa mulher? Vamos pegar essa colina aqui. Ah, olha elas ali. Vamos meter lança. Vamos acertar a infantaria de choque, Amazona, com lança. Corre, 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 corre. A gente vai perder aqui a troca. Não, peraí. Pra cá. Arqueiro sempre aqui no high ground aqui. A gente tá ganhando aqui, mano. Elas não têm escudo. Elas estão tomando lança tudo na cara. Tá morrendo tudo pras lanças. Ae, fizemos fugir. Boa. Fizemos fugir. Já era. Aqui é flechada de cima pra baixo. Cara, a Hipólita tá morrendo. A hipólita tá tomando... Aqui tá indo lança na bunda aqui, ó. Os gigantes tão batendo. E elas tão tomando lança no rabo aqui. Gaias brud. Movindo! Movindo! Agora que eu parei pra ouvir a pala dos gigantes, eles falam Gaias brud, né? É a prole... A prole de Gaias... Eles falam umas paradas interessantes. Aqui tá morrendo tudo. Cara, elas não fogem. Agora elas morreram. Agora acabou. Agora morreu. Agora acabou. Vamos vir pra cá, porque essas espadachins vão voltar. Os arqueiros fizeram a Hipólita fugir. A Hipólita... Morreu pros arqueiros. Vencemos! Acabou a batalha. Ela se arrependeu muito de ter atacado, mano. Toma! Vai atacar a noite? Vai atacar a noite, velha. Vai te fuder pra lá. Ah! O Rizzo resolveu atacar a gente onde não tinha defesa. Era meio óbvio que ele ia fazer isso, mas eu não tive opção, né? Eu não pude me mover. Vai lá. Pega aí pra você. Ah... Olha isso, cara. O maluco cagou um exército do nada. Ele cagou um exército. E agora eu tenho que lidar com a guarnição, mais o exército dele, mais um exército. Aí é foda, né? Eu acho que essa seria uma puta de uma batalha foda. Mas ele tem muito arqueiro. Então não valeria a pena. Vamos recuar. Motivação crítica. Tem um aliado meu com a motivação crítica. Troia se recupera... Ah, é. Troia tem tipo um terremoto, né? Que acontece. Maluco? Meu, quanta coisa! Beleza. Seguinte. O Rizzo tá bem aqui. Mano, você vai morrer, Rizzo. Eu vou morrer ou morrer tentando. Por que você é tão idiota, hein? Eu amo o desafio. Morreu esse cara aqui. Eles não vão passar. Os inimigos não são muito inteligentes, né? Acabou. Morreu. Acabou. Boa. Diomides fez a limpa. Acabou. Tá. Agora eu vou invadir aqui o território desses caras aqui. Ataca o foco. Ruinaram o seu dia. Essa cidade era minha, não era? Eu jurava que essa cidade trica era minha. Mas eu acho que não era minha, não. Nós vamos descer na história. Oh. Pra cá, pra cima, eu não vou conseguir atacar ninguém, acredito. Acho que a melhor coisa que eu faço é vir pra cá, pra Larissa. Em Larissa, eu fortaleço esse exército aqui e ataca o inimigo lá no território dele. Vamos recrutar. Acho que tá bom. Não precisa recrutar mais nada com esse exército aqui. Tem carruagem, tem espartanos. Acho que aqui tá bom. Talvez eu vá destruir esse cara aqui, hein? Esse oportunista aqui, hein? Esses caras aqui que tomaram o nosso território logo em seguida que o inimigo desceu. Vamos ver aqui como é que tá a nossa relação com eles. Irmão, tu vai rodar. Tu vai rodar. Tu vai rodar bonito, porque tu fez merda aqui. Tu ficou do lado errado. Vitória incontestável, não vou nem perder gente. Vamos lá. Beleza. Beleza. Tomamos aqui. Acho que o fornecimento de gigantes do nosso inimigo diminuiu agora. Nosso inimigo agora não terá gigantes pra ajudá-lo na sua campanha. Aqui em Dóris a gente vai unificar meio que essa região aqui e vai pegar comida. Comida é importante. Demoleão. Ele upou de nível. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Seguinte. Esse exército aqui basicão já tá bom. Não precisa fazer mais nada. Aqui eu preciso de unidades, né? Eu acho que é arqueiros. Pronto. Mata aqui. Mata aqui. Acho que chega, né, Hipólita? Que merda, né, galera? Ó, tomaram território meu aqui. Eu vou recuperar. Como que os Dardanios tomaram esse território aqui? Eu não consegui ir e ver. Chega. É meu. Cara, que loucura, mano, que tá essa campanha aqui. Aqui tem a região de Temenos. Dá pra tomar essa região aqui. Talvez eu deva esperar um turno ou eu devo atacar agora? Vamos fazer um cerco aqui. Na real não, né? A gente ataca elas no campo de batalha mesmo, né? Vamos atacar a cidade, vai. Faz o cerco. Mantém. Eu poderia derrotar ela com um exército só. Seria interessante. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos pegar o ponto aqui. Custo de recrutamento. Não quero isso, não. Eu queria algo que melhorasse o upkeep dele. E diminuísse o custo de soldado. Mas aumentar a HP também é bom. Bom, essa é a última capital das Amazonas. Nosso antagonista será destruído aqui. Vamos lá. Adeus, Amazonas. Não vou nem lutar, mano. Vocês não merecem. Espoliar. Cara, as Amazonas nos causaram tanto problema, galera. É meio aquilo que dizem, né? Mulher causa problema na vida da gente. Acabou aqui. Acabou, Amazonas. Adeus. Meu amigo. O divórcio chegou. Acabamos com as Amazonas, cara. Caralho. Já era, Amazonas. Já era, mano. Porra. Chega. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. Esse foi um ótimo episódio, mano. Esse foi um ótimo episódio. Lavei minha alma. Acabei com as Amazonas aqui. Se fuder. Até o próximo episódio, galera. De Total War Troy. Onde a gente vai estar tomando a territória dos Dardanios aqui. destruindo o París, que roubou a nossa mulher. Provavelmente o Menelaus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é a região que é melhor pra recrutar a gente? Acho que é essa região aqui. Eu acho que o Menelaus já vai estar bom pra lutar no próximo turno. Deixa eu olhar aqui. Ele tinha se ferido. Vai levar dois turnos. No próximo vídeo, o Menelaus volta. Ótimo. Bom, obrigado, galera. Fui. Amém. Certo.